E, secretário, como que é feita a segurança nesse período de carnaval? Existe algum sistema de segurança feito aqui na cidade? E quais são os cuidados que os turistas devem ter com relação também à segurança nesse período de carnaval? Eu incenderia um pouco além do carnaval e abrangeria a temporada como um todo. Nessa época, nós tínhamos na cidade uma operação chamada Operação Verão, onde desce um grande efetivo policial, uma operação também de guardas-vidas, com contratação de guardas-vidas voluntários, etc., reforçando a atuação na praia. Mas, nessas épocas do ano, carnaval principalmente, é importante que as pessoas tomem os cuidados, porque a loucura está solta. Então, bebida, essas coisas, o maior número de ocorrências que nós temos é em relação à bebida e não é no mar, é na cidade mesmo. A pessoa bebe, sai do seu estado normal e se acidenta, arruma encrenca, essas coisas. Mas nós não temos um quadro muito grave disso ainda, mas sempre melhor se preocupar antes que aconteça. A gente tem um sistema de monitoramento na cidade, por câmeras, tem uma central de gestão disso, onde o pessoal fica todo de olho para ver se está acontecendo alguma normalidade e intervém em cima disso. E uma coisa que a gente tem que pensar agora é na questão da, que está estourando aí na mídia, a questão da febre amarela. Então, a vacinação acho que passa a ser uma coisa muito importante agora, porque é um absurdo. A gente ouvia falar em febre amarela no Amazonas, agora ela está aqui na nossa porta. Então, agora está uma campanha massiva de vacinação por aí, é interessante se vacinar. E as questões óbvias de educação, não jogar lixo, não produzir lixo, tentar trabalhar com uma forma, tentar melhorar o nível das coisas, né, que hoje a gente está num projeto aqui na cidade, chamado período sustentável, onde a gente está fazendo todo esse trabalho de educação, conscientização e medição. Nós estamos tendo todos os fins de semana grupos que vão para as praias e fazem uma coleta do lixo, né, e a gente vai analisando esse tipo de dejeto de produto para ver o que está acontecendo. Estamos vendo uma produção muito grande de micro lixo, tipo microplástico, canudo, embalagens pequenas, que estão causando, isso a gente vê na mídia direto, muito problema para os animais marinhos. Então, essas coisas que eu acho que devem ser, o pessoal começar a refletir sobre o assunto. Bom, secretário, o senhor tem alguma coisa a falar com relação à dengue aqui no litoral paulista? Algum cuidado que as pessoas têm que tomar nesse período de verão, de chuvas, né? Sim, a dengue, a gente sempre paga pela... A dengue, eu li outro dia, que não era um problema de vacina nem nada, era um problema só de educação mesmo, né? Então, enquanto o pessoal estiver deixando criadores de mosquitos por aqui, a gente vai ter isso independente do meu trabalho, do seu trabalho, tem que ser um trabalho coletivo de toda a população. E o que a gente vê, eu tenho uma filha que é médica e ela me informou disso. A dengue tem uma característica interessante, eu não sei se isso é científico ou não, mas ela me falou. Um ano ela não acontece, outro ano ela acontece forte. Eu já tive o desprazer de passar por isso, tá? E o ano passado nós não tivemos nenhum caso. Então, por essa teoria, esse ano deve ser pesado. Ela vai acontecer março, abril, mas é importante que a gente tome esse cuidado de não deixar a água parada, enfim, todos aqueles cuidados que a mídia transmite, isso é muito forte, mas a gente não presta muita atenção e acha que o problema é com o vizinho, né? Mas, no fim, ele acaba caindo no nosso colo. A gente conversou aqui com o secretário de Turismo de Peruíbe, senhor Eduardo. Obrigada pelas informações. Quem quiser conhecer, então, a cidade de Peruíbe, quem quiser fazer um turismo aqui na cidade, tem algum contato da Secretaria de Turismo? É, o nosso telefone é 3455-9426, o código é 13, então, 13-3455-9426, e o e-mail é peruíbe.departamentodeturismo.com. Obrigada, secretário. Obrigado a vocês. Obrigado.